Fala pessoal, seja super bem-vindo, Thiago Silva, empreendedor digital aqui falando. Pessoal, trazendo um vídeo aqui diferente, tá? Onde eu vou estar te mostrando aqui alguns valores que eu ganho mensal, tá? E aí, você vai acompanhar o passo a passo do vídeo e lá no final do vídeo eu vou te mostrar, né, toda a estratégia, todo o método que eu utilizo todos os meses pra estar ganhando esses valores, beleza? Então acompanha o passo a passo para que no final você compreenda de forma clara, de forma transparente, o que eu faço, o que eu utilizo pra ganhar esses valores aqui mensalmente. Pessoal, então aqui, ó, no primeiro site que eu estou, tá? É a Monetize, beleza? Como você pode observar bem na sua tela, tá? A Monetize é onde a gente, né, trabalha com produtos, realiza as vendas e recebe as comissões. E eu, utilizando apenas um produto, tá? Através desse método, através dessa estratégia, eu fiz aqui 103 vendas, como você pode acompanhar. Ganhei uma comissão de R$2.025, né? Mais de R$2.025, beleza? E fiz aqui mais de R$4.400 em vendas deste produto, tá, cara? Então aqui eu quero deixar claro pra você que foi apenas um produto que eu utilizei essa estratégia e consegui esse resultado aqui, ó, muito bacana, beleza? Ganhei mais de R$2.000 aqui, tá? Em comissão, utilizando a estratégia vendendo apenas um produto, cara. Então eu vou te mostrar na prática o passo a passo, nos mínimos detalhes, tá? Como que você faz, né, toda a estratégia completa que eu faço, que eu utilizo diariamente pra tá lucrando esses valores, tá, pessoal? E aí, no final do mês aqui, recebendo esses valores mensais, beleza? Então aqui, ó, eu vou até passar aqui algumas páginas pra frente pra você ver de forma clara, tá, pessoal, que não tem aqui enganação que são valores reais que eu faturo mesmo, tá? Então, como você pode observar, ó, 103 vendas, R$2.025, tá? Que eu ganhei somente nessa plataforma, beleza? Então aqui, ó, eu vou simplesmente, pessoal, fazer uma conta rápida pra você acompanhar aqui, né, de fato, quanto que eu lucro aqui com algumas plataformas, tá, e alguns sites utilizando dessa estratégia diariamente aí que eu faço, beleza? Então vamos pôr aqui, ó, vamos ver uma conta rápida, tá? R$2.025, né, 0.07, beleza? Mais a segunda aqui, pessoal, ó, é plataforma, eu lucrei aqui, ó, total a receber, beleza? Mais de R$1.199, tá? Então nessa plataforma aqui eu tenho pra receber, beleza? Mais de R$1.199,00, utilizando a estratégia também que eu vou te mostrar no final do vídeo, beleza? Então aqui, ó, eu vou atualizar a página, tá, pra você ver que não tem balela lá, eu tô atualizando a página aqui, então acompanha o passo a passo. E aqui, pessoal, eu vou mostrar os valores, vou clicar aqui em mostrar os valores, ó, a plataforma vai abrir, tá? E aqui, ó, como você pode observar, mais de R$1.099,00, tá? Então vamos incluir aqui na nossa conta, ó, R$1.199,00. Então tá mais aí R$1.199,00. Agora vamos passar pra segunda plataforma, pessoal, aqui, ó, onde eu já gravei vídeos, tá? Te ensinando algumas estratégias, mas eu vou te ensinar aqui nos mínimos detalhes, através desse método, através da estratégia, você ganhar aqui de forma vitalícia, tá? Então são ganhos aí pra vida toda. Então acompanha aqui o passo a passo, mais R$20,14,00 é R$100,00, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei aqui, ó, convertendo no dólar hoje, dá mais de R$106,00. Vamos incluir aqui na nossa conta, pessoal, ó. Mais, tá? R$106,00 aqui, ó, e R$54,00. Vamos pra próxima. Essa outra aqui, pessoal, também ganhei de forma simples, de forma fácil, utilizando a estratégia, aplicando o método, tá? Então, R$98,00 e R$50,00. Como você pode acompanhar, vou atualizar também a página pra você ver que realmente é a minha conta e que não tem nenhum tipo de truque aqui, tá? São valores reais que eu ganho aí diariamente, tá, pessoal? R$98,00 e R$50,00. Vamos aqui agora, ó. Mais R$98,50, pessoal. Beleza? Então já vai acompanhando os resultados aí, vai acompanhando os valores. Essa daqui, pessoal, também vou atualizar a página pra você acompanhar aqui de forma clara, de forma transparente, ó. Deu R$11,00, né? R$98,00. Aonde aqui, ó, eu vou colocar, convertei em reais, beleza? Mais R$63,37, cara. Então vamos incluir aqui, R$63,37, que dá esse valor aí. Tem mais, pessoal. Pra essa daqui, ó, essa plataforma, aonde eu vou atualizar a página pra você também acompanhar de forma clara, tá? E aqui, ó, R$3,73, cara. Convertendo em reais aqui, ó, dá mais R$19,68, tá? Então aqui são ganhos, pessoal, que eu ganho diariamente. Você tá acompanhando aqui, eu tô revelando pra você, né, alguns dos ganhos que eu tenho aqui diariamente. Então R$19,68, beleza? Vamos pra próxima plataforma, pessoal. Aqui, ó, mais esse valor. Vou atualizar aqui pra você também acompanhar de forma clara aqui que eu realmente estou com esse valor, ó. R$157,22, pessoal. Vamos lá. R$157, tá? Deixa eu só corrigir aqui, ó. R$157, né? R$22, beleza? Então deu esse valor aqui, ó. E agora, pessoal, eu vou te mostrar aqui, né, o que que eu faço, o que eu utilizo, né, o método, a estratégia pra tá ganhando dinheiro todos os dias através da internet, cara. Então, aqui, ó, eu desenvolvi, pessoal, né, um método aonde eu vou revelar aqui tudo pra você, tá, cara? Tudo que eu faço, né, tudo que eu utilizo diariamente pra tá ganhando em mais de R$3.500 mensais, pessoal. Utilizando apenas o meu celular e o meu computador conectado na internet, cara. É isso mesmo, tá? Eu juntei tudo que eu sei decidir, pessoal, fazer um treinamento no qual eu vou te revelar aí nos mínimos detalhes, né, o passo a passo bem simplificado mesmo que você nunca tenha ganhado nenhum centavo na internet, tá? Através deste treinamento, através deste método aqui que eu desenvolvi que eu vou revelar pra você, tá? Você vai conseguir aí alcançar o seu objetivo que é faturar uma renda extra na internet todos os meses, cara. Mês após mês, beleza? Então, é o meu treinamento que eu vou tá lançando em breve, pessoal, tá? Pra vocês aqui inscritos no meu canal. Então, aguarde porque eu estou finalizando esse treinamento e assim que estiver pronto eu vou trazer aqui como exclusividade pra vocês, vocês inscritos aqui no meu canal pra tá adquirindo o meu treinamento, cara. onde eu te ensino aí de forma muito simplificada, tá? O passo a passo pra você ganhar dinheiro todos os dias na internet, cara. Seja em reais, seja em dólares, eu vou te ensinar tudo o que eu sei, beleza? Então, eu vim trazer aqui, né, como exclusividade que eu vou tá lançando em breve esse treinamento onde eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de fato na internet todos os dias. faturamentos que eu tenho diariamente na internet e tá utilizando esse método. Então, foi algumas plataformas, tá? Lembrando que eu faturo muito mais do que isso e eu vou tá te revelando dentro desse treinamento. Então, um abraço, aguarde e até o próximo vídeo.